Olá pessoal, meu nome é Mateus, meu nome é Bagriselos, hoje vamos reagir a Tom Johansson Tome de amor vai te matar, é o nome da música de culver, vamos para o meu Deus, vamos para o vídeo, ok, meu vídeo está aqui aqui, vamos oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Ele é um artista completo Ele joga os instrumentos muito bem E com ele tem sua voz incrível É incrível É incrível Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus, é incrível Look at the notes He hits with With you That's incrível It's a great cover Oh meu Deus And he manages to put his personality in the cover I really like his style It's incredible It's amazing Oh meu Deus Oh meu Deus It's amazing Oh meu Deus Oh meu Deus This was a two words of utter Two words of art Two words of art Two words of art Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God, I love you! Oh my gosh! Oh my God, oh my God, this is incredible, incredible, and Tommy is very talented, it's very, 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 very talented, it's true, it's very, very talented, he certainly deserves more media, because the world needs, 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 needs to know this incredible artist, I simply loved, 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 it's true, it's true. If you want, you can also support the channel and ask for your reaction on our channel with bohemia cough, it's the first link in the comments, pin it. What did you think? Leave it in the comments, subscribe to the channel, like the video, and don't forget, new videos every day you want, Bagriselos reacts, bye bye, see you the next time.